Na plataforma, nós pedimos uma enorme salva de palmas para a representante do Portugal na edição 2018 do Festival Eurovisão. Boa! A canção Boa Cláudia! Palmas para ela! Cláudia Pascoal! O Jardim! Ela já... Quem sobe a letra, por favor cante comigo, que esta música é muito bonita quando é portilhante. Bora lá! Não haja a gente sorrindo. Eu nunca te quis, menor do que tudo, sempre, meu amor. Se no céu também és feliz, leve-me e eu cuido sempre ao teu redor. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego-lhe o teu jardim. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego-lhe o teu jardim. Eu já prometi que um dia mudou, ou tento ser maior, se do céu também és feliz. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego-lhe o teu jardim. São as flores do meu lugar, agora que não estás, rego-lhe o teu jardim. Eu já prometi que um dia, agora que não estás, rego-lhe o teu jardim. Agora que não estás, rego-lhe o teu jardim. Muito obrigada! Eu peço as grandes almas, a instituição educacional de maior prestígio naquele país. Eu peço as grandes almas, que não estás, rego-lhe o teu jardim. Vou chamar a música Por à prova a minha voz Uma prova só para nós Esta noite vou me ver licor Como um filtro de vento De amá-las a minha irmã Vou chamar a música Por à prova a minha voz 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 Chamar a música Vila aqui e tão perto Como o vento no deserto A cuidar de mim Chamar a música 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 Mas agora tudo perdeu o seu brilho Na minha vida só um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada Linda, linda esta balada Podem até pensar que sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão, um caminho Na minha vida só um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada De cantador Linda, linda esta balada De cantador Quis perceber a mais linda canção que há no mundo Olhando para trás Para nos ver Foi quando vi uma voz cantando baixinho Esta balada Esta balada Que vinha de longe Se na minha vida só um abraço como o teu Um sonho livre, um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada Linda, linda esta balada Que te dou Linda, linda esta balada Que te dou Que te dou Um sonho livre, um sonho livre, um sonho livre Um sonho livre, um sonho livre, um sonho livre Em 1989 A banda Jugoslava Foi a vencedora do concurso neste ano Com a canção Rock Me Canção tipo Pop Rock E que nada de novo trouxe à competição Esta vitória Esta vitória Foi, aliás, vista por muitos Como sendo política Visto que a Jugoslávia Era vista Nessa época Lembremos que o Morro de Berlim Só caiu em novembro deste ano Como um país mais democrático Nos países do leste É de destacar também Dois intérpretes Neste festival Está-te a limpar Era um mundo novo Um sonho de poetas Ir até ao fim Cantar novas vitórias E erguer orgulhosas bandeiras Viver aventuras de reias Foram vivas papaias Vidas tão cheias Foram onze anos de amor Já foi o Brasil Trai a emissão A cola no sanguí Doa em batal A glúria da timor Já foi o conquistador Era todo um povo Guiado pelo céu Estranhou-se pelo mundo Seguindo o seu tiro E levaram a luz A cultura Semearam a suja tepura Foram vivas papaias Vidas tão cheias Foram onze anos de amor Já fui ao Brasil Trai a emissão A cola no sanguí Doa em batal A glúria da timor Já foi o conquistador Já fui ao Brasil Trai a emissão A cola no sanguí Doa em batal A glúria da timor Já foi o conquistador Vida a emissão Música Já fui ao Brasil, já fui ao Brasil, já fui o conquistador Foi o conquistador, foi o conquistador, foi o conquistador 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 Não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras Foi o conquistador 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 Amor Não condeno essa paixão Essa mágoa das palavras E a guitarra vai gemer Eu não pedirei perdão Quando vou dar um pecado E voltar a ter de mim Eu sei Dessa mágoa que há em nós Cheia de altos e danas Como a moeda me se pede Porque eu quero ser feliz E a destino de mim Eu não quero O que é o que é dizer Eu não quero Eu não quero